Música 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 Vai jantar 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 Já vendo 10 segundos to decide. Timer, go. Reloading! Toris! Toris! Toris down! Binary is a fun toy. As long as I see you, I can get any time to eat. I'll be making the plans. Get out going in without a plan. Crazy. I like it. I'm very proud of what you say. There's no selfie in the car, but I'm not a selfie girl. Thank you! I like it. Jesus. Ugh. Is it me? Or are we landing really slow? Don't talk. We land here. I like it. Three, two, one, action! What's that? I like it. 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 It's a fun thing. I love it. I like it. Eu não sou muito o que eu não me lembro. Mas o que eu lembro é que eu não me lembro. E o que eu lembro é que eu lembro que eu lembro. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Beleza. O que é isso? Nós temos esse calor. Esse lugar está em perigão. Ah, não é? Não é? É uma perda. Não é uma perda. Tchau. Não, 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 não. Parece que você tem o Context Eu não tenho que vergonha Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Reloading, hold up! O pessoal que você é de suave, olha aência desse livro. Depois, eu não descobi a messes. Mas eu falei que é pra você e pra você. E, mas você... E, é uma olhada... E, é uma olhada em outro anúncio. Existem alguns rejeitos. É um... Não é um lugar pra aquele que é um lugar para o programa. Eu acho que é um lugar nenhum... Parece um lugar mais que tenha rejeitado. Mas quando eu usei essas experiências para que eu possa melhorar. Então, eu disse que eu fiz minhas experiências com a Comercial Modeling. Tudo isso que eu fiz. Depois, quando eu fiz para mim, ela me falou, eu fiquei muito confiante. Eu fiquei muito feliz sobre isso. Então, eu fiz minha experiência com a Comercial Modeling. Então, eu disse que o número 2. O que é isso? o que eu sou? O que eu sou? A gente vai para o seu lugar. Sei que o que eu sou? E o que eu sou? É o que você está preparado! Wow! Super comiço! Yes, no é isso! You know! Thank you Miss Dory! Thank you! Thank you! Thank you! Eu sei que eu tô com você! Eu sei que eu sou bem! Eu sei que eu sou uma criança! Eu sei que eu sou uma criança que eu tenho aqui! Eu sei que eu sou uma criança! Eu sou um bingon! E.M.P. ativado. E.M.P. ativado. E.M.P. ativado. E.M.P. ativado O que é isso? O que é isso? Eu imagino que... Às vezes você vê que... Ah! 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 Como você tem a offer! Você tem alguma coisa na minha internet? Ou... Meu Deus! Você tem uma influência? Sim, você tem uma influência antes. O que você acha que foi? Minha, você tem umaema de 14 anos, mas desde 20 hasta 20 anos, você tem um ser glasses, mas se você quiser que tenha um desconhecido, tem uma razão. O que é isso? Você consegue ver? Você consegue ver. Você não conseguiu. Você ainda não conseguiu. Press. Mas... Versus. Estar superando. Oh, está aqui. Vamos ver o vídeo. O que é isso? Sim, pode ver. A new reaper has arrived. 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 E a new reaper has arrived. Se few, on a fauna ínt– Para sa'yo? Para sa'yo. This thing isn't my style! I'm down! Someone help me up! Dora nang e $20,000. Pwede poong madagdagan i'an dito sa... Kuling tanong. And this is for 30,000 pesos. Dito Sen, Ano ang tango? Hurry, here. No one's going to save me. Hey! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Estou expulsando. Registro-nurse-ma. A. Venha ou B. Arreira? Essa perda, essa perda. Eu vou ter minha venja. Nurse-ma... Come on, você vai lá. 10 segundos do design, cypher. No! Revive code de cypher. Vaca! Survival bonus. A. Venha ou B. 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 Vamos ver! Hã panchou! Não conseguem! Mas ah você quer dizer 다راção, O que é isso? O que é isso? Ah! Ah! A ver que é isso? Ah! 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 Não é só isso que você não consegue fazer isso Você não consegue fazer isso Eu já vou ver agora Modelo número 1 A Música Sim, sim, sim A Música A Música A Música A Música A Música O que é isso? E.M.P. Activated! E.M.P. Activated! OPEN FIRE! Porque não há outros agentes que voam. Reeper! Sim, eu vou tentar. Mas depois, eu vou tentar. Eu vou tentar. Quando eu vou tentar, eu vou tentar. Porque eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Você tem o caro! Obrigado! Esse é o o o? Quang bot bola? Um! O que você quer? Na qual é a comercial? Vou tentar. Agora eu vou tentar. Aquele que eu vou tentar. É um. É um. Que é o final task? E aí, o final ticket é o último dos? Quando vocês acham que, o final ticket é o final ticket? Vocês também, não é? Depois, quando você achar, porque esses dois, vocês acham que eles acham? Não, não, não. Não, não. Tem três vezes. O terceiro? E assim o terceiro? Ainda assim, uma geração? Tava-te depois. Depois, os dois meses. Um, dois juntos. Um, vamos lá. O que é? É isso aí. É isso aí, então, o que é isso aí? É isso aí. Depois, a próxima vez, se você não me engança, Eu não me engança. Então, então, eu me engança. E aí, eu não me engança. Não, não. Não, não. O que você fez isso? Ah, talvez ele se desculpe no aniversário. Isso! Isso é um sorriso. Obrigado, Vega. Obrigado, Vega. Obrigado. Vamos ver o vídeo agora. Oh, meu Deus. Esse é o nosso comercial. De Vega. O que é isso? Oh! Oh! Ah! Ah! Nossa! 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 Open fire! Reloading! Nossa! Nossa! Não tem alguma coisa! Oh! EMP activated! Ema! Ladies and gentlemen, dança número 1, huh? Obrigado. Obrigado. Número Arianne. Não há nada? Vamos lá. Vamos lá. 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16